Uma jovem alemã está hospitalizada em Frankfurt, às portas da morte. Ela está infectada com a febre de laça, uma doença altamente contagiosa e quase sempre mortal. A jovem viajou de África para a Alemanha em aviões da TAP com escala em Lisboa. É essa noite passada na capital portuguesa que preocupa as autoridades, visto que o risco de contaminação durante as viagens é praticamente nulo. A estudante de belas artes de 23 anos saiu de Abidjan, capital da costa do Marfino, passado o dia 6 de janeiro. Nessa noite, pernoitou em Lisboa. No dia seguinte, viajou para Frankfurt. Às chegadas, já aparentava algumas manifestações da doença. Inicialmente, suspeitou-se que teria malária. Depois, veio o diagnóstico, febre de laça, uma doença que tem o mesmo nome da cidade da Nigéria, onde apareceu pela primeira vez. A febre de laça tem algumas semelhanças com o célebre virus ébola. Viroses hemorrágicas levam pouco a pouco o paciente a ficar sem defesas imunológicas. Mas, apenas uma pequena porcentagem é afetada pelas hemorragias. Não são do mesmo grupo de vírus. O laça é do arena vírus. Enquanto que o ébola, a maior parte dos doentes, tem manifestações hemorrágicas, ou seja, sangram. Neste caso, no laça, é só a volta de 17, 20% dos doentes que têm essas manifestações mais graves. Cerca de 25% dos doentes poderão ter uma manifestação grave desta doença, com repercussões importantes na sua saúde, com sequelas, ou seja, coisas que ficam, ou eventualmente fatalidades. A maior parte dos doentes, portanto, os outros 75%, têm uma doença com um curso benigno. A jovem estudante, nos dois trajetos à Bidjan-Lisboa e Lisboa-Frankfurt, utilizou a transportadora aérea nacional. Daí que, após ter conhecido o caso da doença, a TAP ter lançado um alerta a todos os passageiros que tivessem feito as mesmas viagens. Independentemente do nível de contágio ser apenas possível, com contactos mais íntimos, envolvendo fluídos ou sangue, ainda assim a TAP lançou o alerta a todos os passageiros que viajaram com a jovem alemã. A TAPer Portugal, por medidas de prevenção, solicita aos senhores passageiros dos voos TP-3149 de Abidjan para Lisboa, com chegada às 13h15 de 6 de janeiro passado, e TP-5576 de Lisboa para Frankfurt, com partida às 11h30 de 7 de janeiro passado, que entrem em contacto com a companhia através dos telefones 21-841-5779 ou 21-841-6882. Esta recomendação, como já é de conhecimento público, decorre do facto de TAPer Portugal ter tomado conhecimento, que nestes voos transportou uma passageira, que veio a revelar de estar infectada com o vírus Lassa. Os sintomas da doença, recortes da febre Lassa, são febres altas, hemorragias internas e externas e erupção cutânea. O grau de sobrevivência nos seres humanos é pequeno, ao contrário, por exemplo, do que sucede com o vírus da gripe, que se propaga com enorme facilidade. O portador natural do vírus é uma retazana selvagem e a doença transmite-se às pessoas através de alimentos que entraram em contacto com a urina do animal. O voo da Costa do Marfim até Lisboa tinha 66 passageiros. O voo de Lisboa para Frankfurt tinha 110 pessoas. 20 destas pessoas já contactaram a TAP, mas nenhuma delas apresenta qualquer sintoma da febre de Lassa. Esta tarde, o Ministério da Saúde, as autoridades portuguesas, reforçaram as garantias de que não há razões para alarma. A situação não é alarmante, mas exige alguma prudência. Os passageiros do voo da TAP, provavelmente, não estão em risco. Mesmo assim, devem contatar o médico. Apesar do baixo risco de contagiosidade, passageiros que, eventualmente, tenham utilizado o mesmo voo ou outras pessoas que venham a ser identificadas como tendo contato com a doente em Portugal, são aconselhadas a monitorizar o seu estado de saúde. É certo que o vírus pode contagiar, mas só através do contacto íntimo. As informações que o Ministério possui neste momento são tranquilizantes. Não é um vírus de alta contagiosidade nesse sentido, em que todas as pessoas que tiveram naquele avião estarão em grande risco de contrair a doença. É um vírus de baixa contagiosidade. O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde têm estado em contacto permanente. Agora só falta a TAP entregar a lista dos passageiros para que um eventual contágio seja despistado.